Hoje nós iremos fazer uma coisa muito gostosa, muito saborosa, que é uma maravilhosa sobremesa para o final de semana. Vamos fazer pavê, gente! Olha aqui para vocês. Vocês querem esse pavê? Venha logo então aproveitar e aprender com a Delô nessa receita. Ele é uma delícia e muito, muito fácil de fazer esse pavê. Então, está esperando o quê? Chama o VT! Então, meus amores, vamos começar a fazer a nossa deliciosa sobremesa? Então vamos lá! Mãos à obra! Nós vamos precisar de 500 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite moça, amido de milho. Então, no momento nós iremos colocar aqui o leite, leite moça, né? A gente já sabe que é tudo assim mesmo, leite condensado. Vocês escolhem aí a marca que vocês preferem. Já vamos colocar o amido de milho logo em seguida aqui, antes do leite começar a esquentar, para não virar brumos, né gente? Olha! E se vocês tiverem aqui um fuêzinho, para mexer, melhor ainda. Mexam bem, tá? Para poder dissolver bem o amido. E vamos esperar cozinhar esse recheio. E por último, nós iremos colocar o creme de leite, tá bem? Não vou colocar o creme de leite agora, para a gente não ter o risco de talhar, né? E se vocês forem colocar o creme de leite em lata, escorra o soro, tá bom? Então, olha, acabou de cozinhar, tá gente? Olha, ficou bem assim, cremosinho, é assim que a gente quer. Eu coloquei três colheres bem cheias de amido. E agora sim, nós vamos colocar o nosso creme de leite. E vamos aguardar um pouco, para poder esfriar, tá? Não precisa esfriar totalmente. Nosso pêssego em calda, eu vou separar metade e vou picar a outra metade e vamos reservar, como eu já havia dito. Então gente, agora vamos para a parte boa, né? Que é montar essa maravilha de doce. Então vamos lá. Vamos colocar a nossa primeira camada do nosso creme, tá? Aqui agora nós vamos usar essa bolachinha aqui, é de champanhe, tá? Bolachinha champanhe, para quem não conhece, tá bem? É assim a caixinha, olha. Ok? Tá dando para vocês verem direitinho aí? Então, agora se vocês não quiserem comprar essa aqui, vocês podem comprar a de maisena, tá? As bolachas maisena. E agora, vamos pegar aqui agora o nosso pêssego. Lembra que eu falei que a gente ia colocar uns pedacinhos de pêssego? Então vamos lá. Mãozinha mesmo, mão de cozinheira, é limpo. Né? E vamos espalhando aqui, tá? Eu dividi, deixei seis pedaços inteiros para me colocar por cima, tá bom? Aí vocês podem estar fazendo o mesmo. Aí vai depender do tamanho do refratário que vocês vão ter, tá? Pronto, vamos colocar o restante do nosso creme. E agora sim, a gente vai colocar os nossos pêssegos por cima. E logo em seguida, vamos levar na geladeira. Gente, me fala para mim, vocês estão gostando? Se estiver gostando, compartilhe aí com as amigas de vocês. Meus amados, nosso vídeo está no final. Eu garanto que vou ficar morrendo de saudade de vocês, mas logo, logo terá outro vídeo. E aí, se você curtiu, se inscreva aí no canal. E logo em seguida, aperte o sininho para vocês serem notificados nos próximos vídeos que a Delola fizer, tá bom? E compartilhe com suas amigas também. E aqui está o nosso pavê. Vou experimentar, tá bom? Para falar para vocês se está bom ou não. Hum, maravilhoso mesmo. Está uma delícia. E esse pavê, não sei se vocês gostaram, mas aí foi muito fácil de fazer, não foi? Então, gente, ficamos por aqui hoje, tá bom? Beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.